Eu sou o Vanderlan, meu pai fez 66 anos ano passado, ele precisa declarar imposto de renda? Vanderlan, a declaração do imposto de renda, ela não observa nenhuma idade, nem para menores e nem para maiores. Ele precisa sim estar enquadrado nas condições de obrigatoriedade de apresentar a declaração. Legenda Adriana Zanotto